Alô galera, bem-vindos aí ao canal, os novos, os antigos e bem-vindo aí a 2023 também, nosso primeiro vídeo do ano aí. A gente deu um tempinho aí no recesso de fim de ano, Natal, Ano Novo, até porque a gente sabe que as visualizações caem um pouquinho aqui, mas também a gente aproveitou pra dar aquela relaxada e voltar com a corda toda aí pra esse ano que promete aí galera, nos games, no Magic. E claro né galera, eu tava querendo trazer esse conteúdo de novo aqui pro canal, porque eu me amarro em fazer deck techs, me amarro em commander e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um deck que eu montei recentemente galera, com uma comandante que eu já percebi que a galera simplesmente dormiu em cima aí e agora com as últimas mecânicas, com a evolução do Magic aí, se tornou uma comandante muito legal de se jogar, tá bom galera? Então, claro né, montei aqui em cima da Basandra, tá pessoal? Eu nunca tinha feito um deck Boros aí de comandante antes, mas agora foi o primeiro que eu montei e pessoal, ficou muito maneiro, ficou muito engraçado esse deck aqui. Não é um deck só pra você jogar pra ganhar, porque eu gosto muito de jogar Magic me divertindo, tá? E principalmente no mesão aqui galera, esse deck é muito bacana e a gente vai explicar aí pra vocês daqui a pouquinho a estratégia desse deck. A Basandra é uma carta aí que eu já me amarro na arte dela, não é uma carta nova tá galera, é uma carta que saiu lá naquelas edições dos primeiros commanders e simplesmente incrível, porque ela faz o seguinte, 3, um vermelho e um branco, cores Boros né, como eu já falei aqui pra vocês, 4, 4, anjo, voadora, os jogadores não podem jogar mágicas durante o combate e você paga um manazinho vermelho e a criatura alvo ataca esse turno se estiver apta, tá bom galera? Então basicamente ela vai dar uma chicotada lá e vai obrigar a criatura de algum oponente seu, você vai querer incentivar as criaturas dos seus oponentes aí a atacarem e aí é que tá toda a graça, tá pessoal? Porque a gente vai montar um piloforte muito sinistro em volta da gente, para as criaturas não virem em cima da gente e a gente ficar olhando aí os oponentes se degladiarem enquanto você fica montando cada vez mais o seu jogo e a sua mesa até você ganhar. Então é claro que a gente tem a mecânica nova aí, não tão nova assim né, mas relativamente nova aí, principalmente pra eu que sou um pouco antigo no Magic, de Gold tá pessoal? que é aquela mecânica que você obriga a criatura do seu oponente a atacar e ela não pode atacar você, né? No caso aqui a Basandra, ela faz quase um Gold né, o Gold ainda é um melhor um pouquinho do que o que ela faz aqui porque basicamente ela diz que a criatura do nosso oponente ela pode atacar, mas pode ser você, esse que é o grande problema, tá bom? Seria muito melhor se você pagasse um mana vermelho e ela falasse lá que dá um Gold né, na criatura do nosso oponente, então Gold aí é aquela mecânica de atiçar. E aqui pessoal, basicamente como a gente já falou né, a gente vai montar uma defesa bem sinistra e principalmente a gente vai usar esse deck aqui como política o tempo inteiro. O valor aqui do nosso deck ficou um pouquinho alto tá galera, porque eu resolvi colocar todas as cartas aí que eu achava bacanas e disponíveis aí na história do Magic, mas eu vou fazer uma lista budget pra vocês e vou botar aqui na descrição também, então não se preocupem porque vai ter a lista budget e a lista full aqui que é essa que eu vou mostrar, tá bom pessoal? Porque eu realmente falei cara, esse deck aqui eu quero entrar com força total aí e não só fazer decks budget aqui no canal, mas também dar a oportunidade pro pessoal budget aí montar esse deck também tá pessoal? Que é totalmente possível, ok? Então tá aqui o valor né, 2.542,15 centavos, carinho né? E 686 dólares aí pegando as cotações da Liga Magic, então menor da Liga e aqui também a cotação do TCG. E aí qual é a boa desse deck galera? Esse deck aqui como eu falei pra vocês foi um dos decks mais maneiros que eu já montei aí nos últimos tempos porque a Basandra aqui ela vai ser a nossa rainha tá pessoal? Ela vai ser intocável lá e vocês vão perceber que a gente vai montar esse deck aqui muito em cima dessa mecânica de deixar ela lá paradinha, assistindo os nossos jogadores se matarem né? Enquanto a gente vai ganhando o jogo aos pouquinhos, vai montando nossas defesas, vai montando a nossa mesa tá bom? Vai comprando cartas, vai montando um exército ali na nossa frente e como que a gente vai fazer isso tá pessoal? Eu coloquei algumas cartas aqui, mas basicamente esse deck é super sinérgico tá bom? Cartas que vão deter nossos oponentes de nos atacarem tá bom pessoal? Então aqui exemplo né? A gente tem o Cazu, Tyrant of the Cliffs tá pessoal? O Cazu aí pra quem não sabe é uma criatura 5-4 que toda vez que um oponente atacar a gente ele tem que pagar 3 incolores ou então a gente coloca aí uma criatura 3-3 Ogre na mesa tá bom pessoal? Então dificilmente os jogadores vão querer atacar a gente aí e darem uma criatura de graça pra gente tá bom? Ainda mais enfim né? Se tiver tanta opção na mesa pra eles atacarem né? Eu vi pouquíssimas pessoas pagarem 3 aí pro Cazu na minha vida aí vendo vários jogos de Commander tá bom? E também tem outras aqui como por exemplo a Orification tá galera? A Orification é uma carta antiga aí mas que eu acho muito maneira inclusive eu tenho ela num deck aí da minha Centriplets que é basicamente quando uma criatura dá dano em mim eu boto um marcador de ouro nela tá? E toda criatura com marcador de ouro ela vira uma barreira tá bom pessoal? Então ela praticamente ela vai virar ouro lá e ela não vai conseguir mais me atacar ou atacar ninguém na mesa E claro isso quando a Orification sai da mesa aí né? Aí eu tenho que remover todos os marcadores de ouro aí de todas as criaturas mas enfim né? Mais um motivo pra meus oponentes não me atacarem tá bom galera? E adivinha né galera? A gente também colocou aqui algumas criaturas que vão incentivar o Gold na criatura dos nossos oponentes tá bom? Então vão atiçar as criaturas do nosso oponente pra elas obrigatoriamente não atacarem a gente mas elas vão atacar a mesa inteira e ou elas vão ser destruídas porque o Gold também tem essa vantagem né? De você destruir as criaturas do nosso oponente quando elas são muito fracas ou então simplesmente lascar o pau em cima dos nossos oponentes aí quando são criaturas muito fortes tá bom pessoal? Então a gente colocou aqui o nosso elfinho aí né galera? o Burry 2 que ele vai dar Gold em todas as criaturas do nosso oponente que tiverem um poder menor do que o poder aqui dele tá bom? E aí é aquilo toda vez que uma criatura com Gold morrer galera a gente ainda ganha um token de tesouro olha que maravilha galera muito boa mesmo essa carta aqui nesse deck eu já vi várias pessoas também montando ele como Commander tá? Inclusive usando aqui o Background como ferramenta tá? pra você dar Gold na mesa inteira tá? E a gente colocou aqui também galera um encantamento muito fera que é o Luminarc Ascension tá pessoal? O que que faz o Luminarc Ascension? No começo de cada fase final de cada oponente se você não perdeu vida você pode colocar um marcador em Luminarc Ascension tá pessoal? E você paga um e um branco você cria um anjo 4x4 com voar e você pode fazer isso somente se o Luminarc Ascension tiver quatro ou mais marcadores em cima dele tá bom? Galera isso aqui nesse deck é extremamente roubado por quê? Porque facilmente a gente vai fazer o nosso oponente aqui não atacar a gente tá bom? Vai fazer o nosso oponente não dar dano na gente e imagina você botando um exército de anjos na mesa aí galera quando seus oponentes já estiverem lá com a vida lá embaixo né? Porque provavelmente eles vão ficar atacando uns aos outros ali enquanto a gente assiste tá pessoal? E aqui do outro lado também eu coloquei algumas cartas muito legais galera até como efeito aí de Endgame que são essas aqui tá bom? Vichel Shadows pessoal toda vez que uma criatura é colocada num cemitério de jogo você pode fazer Vichel Shadows dar dano no jogador alvo igual o número de cartas na mão dele tá bom? Então isso aqui nesse deck é extremamente explosivo totalmente Endgame tá pessoal? Porque criaturas com Gold criaturas que vão ser obrigadas a atacar aqui por causa da habilidade da bazanda elas vão possivelmente morrer e se você tiver com Vichel Shadows na mesa galera teus oponentes vão ficar tomando dano igual o número de cartas na mão toda vez que uma criatura morrer é muito forte tá bom galera? E também coloquei aqui a famosa Insurrection que é uma carta aqui que vai roubar as criaturas dos nossos oponentes todas as vezes num turno lá oportunista pra você enfim né? Eliminar um, dois ou até mais jogadores aí da mesa se você puder é claro né? E aqui o Crescendo of War galera que é uma carta que vai aumentar a temperatura do jogo ali a cada turno enquanto você mais uma vez assiste os seus oponentes batalharem entre si enquanto eles vão ter dificuldade de atacar a você Então basicamente esse deck aqui é o Battle Royale tá galera? Mas é o Battle Royale que você fica só lá na salinha de controle vendo a galera lutar uns contra os outros tá? A curva de mana aqui eu tentei fazer a mais leve possível tá galera? Pra um deck Boros tá? O Boros ele não é muito famoso por ter aquela curva de mana levinha não sei que você esteja fazendo um deck agro tá? Então eu coloquei bastante pedra de mana bastante coisa leve aqui pra gente já começar explodindo no jogo né? E tentar colocar a Bazanda e outros encantamentos aí que vão enfim né? Prevenir os nossos oponentes de bater na gente o mais cedo possível E aqui só pra mostrar pra vocês aí entrando nas criaturas galera a gente tem várias criaturas aqui que são super potentes nesse deck mas a gente vai dar alguns destaques aqui galera porque uma das mecânicas que a gente colocou aqui nesse deck em abundância foi o Monarch tá bom? Ou seja o Monarca Monarca galera basicamente você pode comprar uma carta extra no final do seu turno se você for o Monarca e geralmente quando você é um Monarca você habilita alguns outros efeitos talvez até da própria carta que te deu o Monarca ali quando você colocou ela na mesa E aí eu chamo a atenção aqui galera pro Archon of Coronation tá? Que é uma criatura 5 skin por 6 manas aí e quando ela entra no campo de batalha você ganha né? o Monarca ou seja você vira o Monarca ali e toda vez que você sofrer dano enquanto você for o Monarca você não perde vida tá galera? Então basicamente isso é mais um motivo para os seus oponentes não virem em cima de você tá bom? Além de todos os outros que a gente colocou aqui tá? Mas a gente também colocou aqui várias criaturas que vão habilitar o nosso jogo tá? Como Esper Sentinel né? Que é a famosa Esper Sentinel aí que vai fazer você comprar cartas se os seus oponentes não pagarem lá a taxa no turno deles enquanto eles estiverem fazendo as spells dele tá? O Dockside Stortionist tá? Que é uma carta muito forte também basicamente uma Staple aí em todos os decks que tem a cor vermelha mas nesse deck aqui vai acelerar muito muito o nosso jogo tá bom pessoal? E tem também aqui né? Algumas outras cartas que vão ajudar aí nosso oponente vamos dizer assim a atacar com as criaturas dele os nossos outros oponentes tá? Então destaque aqui para o Goblin Diplomats tem aqui o Goblin Spymaster tem aqui o Agitator Ant tem o Nils tem o Wars of Advocacy enfim todas essas cartas aqui galera vão fazer as criaturas do nosso oponente de algum jeito avançarem em cima de outros oponentes aí e deixar a gente quietinho ali na mesa tá bom? Aqui com custo mais alto também a gente tem o Gilded Rager tá? que ele vai toda vez que um terreno descer fazer todas as criaturas que um jogador alvo aí controla ficarem atiçadas tá bom pessoal? Então basicamente todo turno enquanto você tiver Land na mão para baixar você vai fazer um jogador aí fazer todas as criaturas dele atacarem um outro jogador que não seja você tá bom? E isso aqui também rapidinho você vai fazendo nossos oponentes ali se destruírem enfim aí você vai simplesmente ficar lá na arquibancada e várias outras cartas aqui tá galera que vão dar efeitos aí também né de Pilo ou seja vão deter nossos oponentes aí de nos atacarem tá? Então aqui tem o Archon of Obsolution tem aqui a Windborn Muse tem aqui o próprio Kazoo né? Como eu já falei para vocês aí anteriormente tá bom? Então a gente vai né além dos encantamentos que a gente vai mostrar daqui a pouco aí para vocês fazer o máximo possível aqui para os nossos oponentes deixarem a gente paradinho Sorceries e Instants tá pessoal? Não é muito forte aqui desse deck esse deck não tem tanta interação assim especialmente com criaturas porque a gente quer usar as criaturas dos nossos oponentes aí contra eles mesmos tá bom? Então a gente não vai querer remover muitas criaturas aqui mas ainda colocamos aqui né o famoso Path to Exile e o Sword to Plouches tá pessoal? Porque eu acho que são remoções muito fortes e se alguma coisinha der zebra ali né galera a gente tem como dar aquele removal instantâneo ali né e frustrar a estratégia do meu oponente tá? Aqui como Sorceries tá pessoal tem algumas coisas aqui para comprar cartas né então destaque aqui para o Jessica's Will e para o Light Up the Stage e além disso tá pessoal tem algumas cartas aqui que a gente vai fazer as criaturas do nosso oponente trabalharem para a gente tá bom? então tem aqui o Espetacular Showdown que é uma carta nova aí que saiu que enfim eu quando vi essa carta aqui eu falei cara eu vou ter que arrumar um deck para botar essa carta porque essa carta é a minha cara é uma carta bacana aqui que tem uma estratégia bem diferenciada que é basicamente você colocar um marcador de Double Strike numa criatura e você dar um Gold nela tá? Só que a grande vantagem é que você pode dar um Overload nessa carta galera então todas as criaturas vão ganhar Double Strike e Golded tá? então isso aqui basicamente também vira uma carta de End Game se você enfim né conjurar ela pelo custo aqui de Overload dela tem aqui o Mob Rule tem aqui o Insurrection tem o Disrupt Decorum que é uma carta muito forte aí com custo muito bom para esse deck aqui tá? e galera o forte aqui desse deck são principalmente os Artefatos e os Encantamentos e os Artefatos porque eles vão dar muito apoio para a gente na nossa curva de Mana e também a comprar cartas tá galera o Boros é uma cor aí difícil de você dar Droll né e a gente resolveu colocar algumas coisas aqui que ficaram muito interessantes quando a gente fez o Deck Test porque quando os nossos oponentes compram mais cartas também principalmente quando a gente está jogando com essa estratégia de Gold e de fazer eles se atacarem isso é muito bom tá pessoal porque você vai dando aquele Collective Hug como o pessoal costuma dizer o abraço coletivo e geralmente os seus oponentes eles vão lá matando uns aos outros matando uns aos outros e você vai ficando um pouco mais tranquilo nessa estratégia e a gente colocou aqui obviamente o Holy Mine que é uma carta que é muito boa para você comprar cartas adicionais e também fazer os seus oponentes comprarem e o Temple Bell tá bom pessoal que é barato e também vai fazer esse efeito com a diferença de que se você estiver vendo que tem alguém ali que está começando a sair um pouco fora da curva você tem a opção de não fazer né todos os jogadores comprarem carta aí nesse caso tá bom e aqui galera também mais uma vez né destaque aqui para o Norns Anex que é uma carta estilo Piloforte né que você vai montar uma defesa grande ali e vai fazer seus oponentes simplesmente não quererem te atacar por algum motivo tá e o Blood Thirsty Blade tá pessoal Blood Thirsty Blade é uma carta aí que você vai poder equipar nas criaturas do seu oponente para dar vantagem a elas e principalmente Gold tá pessoal atiçar elas para elas não atacarem a você e elas em cima de seus outros adversários e aqui né vamos dizer assim o creme de la creme do deck são os encantamentos vermelho e branco tem muitos encantamentos bons aí com essa temática de criaturas morrerem de criaturas não atacarem e tudo mais então a gente tentou aqui colocar o máximo possível de encantamentos quentes tá pessoal e eu vou dar destaque para alguns aqui pessoal principalmente aqui né Total War e War Stall tá bom pessoal então aqui ó toda vez que um jogador declara um atacante você destrói todas as criaturas desviradas não barreira que ele controla que não ataquem tá bom galera então esse encantamento aqui lá de Ice Age da era que eu comecei a jogar Magic aí pessoal mas que no fundo no fundo pessoal vai fazer uma diferença muito grande acho que essa carta aqui não foi reprintada até hoje tá pessoal se eu não me engano não sei nem se é da reserva de list mas tá bem baratinha tá pessoal eu até tenho ela aqui e comprei ela recentemente eu não tinha aqui na minha coleção e pessoal essa carta nesse deck aqui é fundamental porque se você der um gold ou se você der uma chicotada lá com a bazanda e alguma criatura do seu oponente todas as outras são obrigadas a atacar senão elas vão ser destruídas tá bom e a mesma coisa aqui no War Stall tá bom pessoal mas o War Stall é um pouquinho mais light tá bom se uma criatura do seu oponente atacar todas as outras criaturas elas vão atacar também se elas estiverem aptas mas aí elas não são destruídas vamos dizer assim se elas ficam desviradas tá bom é quase a mesma coisa né mas o Total War ali eu acho que ainda é um pouquinho mais firme um pouquinho mais forte ali né no efeito dela tá e claro que o War Stall aqui ainda tem uma habilidadezinha aqui de lands também né então você praticamente você não pode ficar com as lands desviradas também por esse motivo aí de você toda vez que vira um terreno você tem que virar os outros terrenos também pra gerar mana e aqui é claro não podia faltar né pessoal Ghostly Prision pra você impedir seus oponentes de atacarem aí né pagando dois manas em colores pra cada criatura que tentar te atacar então basicamente né ainda mais se eles vierem de mulão você não vai permitir com que ele te ataque porque ele vai ter que pagar muito mana tá bom pessoal ele vai ter que focar esse ataque muito aí em você tá Descent into Avernus pessoal essa carta aqui eu queria dar um destaque nela porque é uma carta que não é cara e ela tem um efeito muito forte pessoal especialmente nesses decks onde você assiste os oponentes morrerem né às vezes uns stacks ou então esse deck aqui né que a gente obriga nossos oponentes a se atacarem o Descent into Avernus ele basicamente no começo do seu turno ele vai dar tokens de tesouro pra todo mundo e ele vai dar uma quantidade de dano igual a esses tokens de tesouro que ele tá dando então é cumulativo primeiro ele começa com dois depois vai a quatro depois vai a seis e ele vai dando dois de dano quatro de dano seis de dano e basicamente nesse deck aqui o objetivo é você ficar com teu ponto de vida lá no alto e verem teus oponentes ali se derreterem enquanto eles não conseguem te atacar tá bom galera então essa carta aqui além de acelerar o jogo pra você e claro pros seus oponentes também mas eles talvez não venham em você tá bom ela vai te ajudar aí a ganhar o jogo cada turno seu que passar e pra finalizar aqui pessoal a gente vai falar aqui sobre o Axis of Mortality tá que o Axis of Mortality é uma carta muito interessante tá bom pessoal eu gosto dessas cartas assim que tem um efeito exótico que você pode fazer uma política quando ela estiver na mesa tá bom então basicamente a galera tá lá brigando todo mundo tirando ponto de vida um do outro de repente você tem um Axis of Mortality lá na mesa você pode trocar os pontos de vida dos seus oponentes fazendo com que às vezes um que esteja numa situação melhor lá passe a ser o que esteja com a situação pior numa situação que vai que de repente né a criatura do cara lá ganha um golded um double strike e você pode eliminar esse oponente aí de forma muito rápida às vezes em um turno tá bom pessoal então é uma carta aqui mandrake né pra gente fazer essa política ali na mesa e claro né quando você faz política você sempre vai querer arrumar um acordinho melhor ali do que o seu oponente tá bom pessoal finalizando as lendes tá pessoal a gente montou um kit lende aqui com as lendes boros mais bacanas aí que enfim né não entrem viradas ali ou então pelo menos se for entrar virada que entre numa situação ali que você não precise usar ela imediatamente tá bom colocamos a ancient tomb também que é muito muito legal aí pra você conseguir um rampzinho no teu jogo ali apesar de você pagar dois pontos de vida pra conseguir esse mini ramp tá bom pessoal e galera basicamente é isso tá pessoal como eu disse vou colocar a lista aí também do budget pra vocês pra vocês conseguirem montar esse deck aí as cartas não são caras tá bom e é certeza de diversão garantida aí no mesão pessoal espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo tchau tchau galera bom 2023